No Espírito Santo, o Tribunal de Justiça recebeu uma denúncia de tortura sofrida por um grupo de presos na região metropolitana do estado Imagens que chocam e envergonham 52 internos do presídio de Churi, em Vila Velha, foram torturados Eles foram obrigados a sentar no piso de concreto, debaixo de um sol escaldante A denúncia chegou até o Tribunal de Justiça do estado Recebemos a denúncia que no dia 2 de janeiro, 52 reeducandos foram deixados sobre uma plataforma de cimento, debaixo do sol, a um ponto tal de causar sérias queimaduras As fotografias são chocantes, falam por si sós Entendemos que quem comete crime deve ficar preso, mas daí a vítima de tortura vai longa distância E é hora de darmos um basta sobre isso A comissão de combate à tortura do tribunal completou um ano recentemente E nem a visita surpresa feita com regularidade pelos membros da comissão conseguiu evitar a prática criminosa dos torturadores O que nos assusta é verificar que diante de tal circunstância e tal comportamento verificado lesões tão graves, essas pessoas permaneceram isoladas Sem contato com familiares, sem acesso a quem acompanha esse tipo de realidade do sistema prisional Sem serem submetidas sequer a um exame médico, sem acompanhamento técnico E efetivamente sem conhecimento de autoridades policiais que devem apurar esse tipo de comportamento O Espírito Santo precisa evoluir, nosso trabalho busca esse tipo de resultado Punição para os infratores na forma da lei e verificação daqueles que transgridem os comportamentos que a sociedade exige das suas autoridades e daqueles agentes do Estado O Tribunal de Justiça tem trabalhado nesse sentido e os resultados são bons mas precisam melhorar ainda muito mais E a maior prova disso é o que nós verificamos nessa visita que foi feita pelo Tribunal Os internos só foram submetidos a exames de corpo delito após determinação do Tribunal, seis dias depois Em busca de transparência, o presidente disse que vai relatar o fato a todos os órgãos de direitos humanos do Brasil O Brasil já responde a dois procedimentos perante a Organização das Nações Unidas e perante a Organização dos Estados Americanos Então nós vemos aí uma questão de prejuízo à imagem de todo o país E com isso nós não podemos de maneira alguma incorrer em omissão É hora de a população saber a realidade da tortura aqui nesse país para ver se nós mudamos até a mesma sua imagem Nós não podemos ficar correndo o risco de lá na frente sermos reputados um país de bárbaros, um país de torturadores Isso está errado, isso é uma vergonha E aí